Seja bem-vindo ao canal, o Marcos Antônio aqui e no vídeo de hoje estou trazendo mais um modelo de relógio masculino da marca Oriente. Mas antes de a gente conferir esse modelo de hoje, desce aí, dá aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Lembrando que todo modelo que eu trago aqui no canal, eu sempre deixo o link dele na descrição do vídeo, tá certo? Então se você gostar desse modelo, o link dele vai estar na descrição do vídeo para você ir lá e garantir o seu. Então vamos nessa, vou estar abrindo aqui essa caixa para a gente conferir esse modelo aqui de hoje da marca Oriente. Olha aqui pessoal, esse aqui é o modelo de hoje, o código de referência desse modelo é o MBSS-1155AB2SX. Vou estar tirando ele aqui dessa bucha, tapando aqui, para a gente dar uma olhada, uma analisada melhor nesse modelo. A caixa desse modelo aí pessoal, é em aço, tanto a caixa quanto a pulseira, certo? A caixa dele mede aí 4,4 centímetros de diâmetro e 1 centímetro aí de espessura. O vidro desse modelo aqui é em cristal mineral, ele possui calendário, como vocês podem estar conferindo aqui, ó. Onde era para ser um 6 aqui é o calendário dele. É um relógio aí resistente à água até 5 ATMs. Note que o ponteiro dele aqui é luminoso, né? É fluorescente, olha, ele no escuro ele brilha. Não sei se está dando para ver aí. Mas quanto mais escuro, ele fica mais clarinho, tá? A ponta aqui do ponteiro de segundo é laranja. Ele é um relógio aí resistente à água até 5 ATMs. Vou estar virando aqui a parte de trás para você conferir o fundo desse modelo aqui. Note que é rosqueável, como vocês podem estar conferindo. O relógio de orientação show de bola. Recomendo aí os produtos da marca Oriente. É uma marca aí que tem tradição no mercado. Você não vai se arrepender em adquirir um deste. A pulseira dele mede aí 25 centímetros de comprimento. O tipo do fecho aqui é pressão lateral, onde você faz pressão com os dois dedos e ele abre. Fecha facilmente. É um relógio aqui muito bonito. Relógio aqui mais para padrão mediano do que grande, certo? Relógio aí estiloso. Está pondo ele aqui no meu pulso para vocês terem uma noção daí de casa, do tamanho dele em um pulso. Lembrando que o meu pulso é um pulso fino. Se você está gostando desse modelo, o link dele está na descrição do vídeo para você ir lá e garantir o seu, tá? Relógio aí bacana. Não é tão pesado no pulso. Fica bem confortável. Tem outros modelos aqui dessa linha que são praticamente igual a esse. Só o que muda é alguns detalhes, certo? Eu vou trazer um outro modelo desse aqui para a gente conferir juntos, os dois lado a lado, quais são os detalhes que mudam aí desse modelo aqui para o outro, né? Que são aí da mesma linha. A gente pode falar assim que são irmão, tá certo? Se você tem um modelo desse aqui, deixa aí nos comentários falando a sua experiência com esse modelo, certo? Ou um outro modelo aí da marca Oriente, né? Isso aí vai ser muito bom para as próximas pessoas que vão chegar nesse vídeo aí procurando mais informações sobre esse modelo aí e sobre os modelos aí da marca Oriente. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.